em dois mil e vinte e dois fazemos onze anos de tradição. Fazemos onze anos de tradição. Décima primeira vaquejada do Parque Santa Maria em Pedro Regis, Paraíba, de nove a doze de junho, a emoção da derrubada de boi é aqui. Serão mais de vinte e cinco mil reais em prêmios para as categorias aspirante, iniciante, aberta, master, jovem e feminina. Venha correr em uma boiada diferente de toda a Mobral. No domingo, o tradicional café da manhã. Décima primeira vaquejada do Parque Santa Maria. Aqui tem emoção e tradição. Organização Luciano Diferente e Família. Informações zero oitenta e três nove noventa e nove oitenta e quatro onze quarenta e um oitenta e três nove oitenta e sete trinta e seis cinquenta e seis dezesseis. Obrigado. Obrigado. Obrigado.